Fala pessoal, beleza? Estou de volta e hoje tentarei responder a uma pergunta. Afinal, a torre UT30BR realmente é fraca? Bom, recentemente fiz um vídeo sobre as torres brasileiras UT30 e Torque 30. E nesse vídeo percebi que muitas pessoas afirmaram que a UT30 é fraca. E nesse vídeo pretendo demonstrar se essa afirmação está correta. A UT30 é uma torre remotamente controlada muito versátil e que conta com tecnologia avançada. É equipada com um canhão automático de 30mm e uma metralhadura coaxial 762. A torre também permite a integração com mísseis anti-tanque. Vale destacar que esse equipamento é produzido pela Ares, que é a mesma empresa que produz a Remax, que equipa o Guarani, e a Torque 30 que pode vir a equipar o blindado brasileiro. A UT30BR é montada sobre o teto da viatura. Dessa maneira não ocupa espaço no interior do blindado. Portanto, não limita a capacidade de transporte como a Torque 30. Seu armamento principal é composto por um canhão Bushmaster Mark 44 de 30mm, capaz de disparar munições perfurantes e explosivas. Seu alcance efetivo é de até 3km e sua taxa de disparos é de até 12x por minuto. Seu armamento secundário é composto por uma metralhadora 762 coaxial. O atirador conta com um monitor LCD de 10 polegadas, através do qual ele recebe as imagens dos sistemas de visão. O atirador conta com uma câmera diurna com ampliação de até 15x. Também conta com uma câmera termal. De forma opcional, o comandante também pode receber um monitor e câmeras de visão diurnitérmica idênticas às do atirador. A torre está equipada como unidade de detecção de ameaças laser, que permite detectar e localizar com precisão fontes de emissão de laser, possibilitando assim o uso de contramedidas como o lançamento de granadas fumígenas. Aliás, a UT-30 conta com 8 tubos de lançadores de granada fumígena de 76mm. Ao detectar uma ameaça laser, a torre pode ser apontada diretamente para o inimigo. Como destacado em outros vídeos do canal, o sistema de alerta de ameaças laser tem se mostrado cada vez mais necessário no campo de batalha, pois muitos mísseis guiados fazem uso desse tipo de orientação. Os armamentos e sistemas de visão da UT-30 são estabilizados em azimuth e elevação, que combinados ao computador de controle de tiro, permitem a realização de disparos em movimento com grande precisão. O equipamento também conta com o autotraking, que é uma capacidade em comum que possibilita o acompanhamento do alvo sem a necessidade de interferência do atirador. Também conta com a capacidade Hunter Killer, que permite que o comandante e atirador busquem alvos de maneira totalmente independente, e permite que em caso de necessidade, o comandante possa assumir o controle do armamento principal facilmente. Essa característica agiliza muito o processo de aquisição e destruição de alvos, aumentando consideravelmente a consciência situacional e o poder de fogo do blindado. A UT-30BR é uma torre muito moderna, que conta com capacidades únicas que nem mesmo nossos carros de combate Leopard 1 a 5 possuem, com destaque para a capacidade Hunter Killer e o autotraking. O sistema de alerta de ameaças laser também só está presente nos nossos blindados Guarani e Centauro 2. Precisamos considerar que a UT-30BR é utilizada no Guarani, que é um VBTP, ou seja, um veículo de transporte. Sua função principal não é a de enfrentar outros blindados. E para esse tipo de missão a UT-30BR tem poder de fogo de sobra. Na verdade, o armamento principal da torre brasileira é equivalente ao utilizado em veículos de combate de fantaria, que são blindados de uma categoria superior. De fato, a UT-30 não é capaz de disparar munições ABM como a TORC-30, mas boa parte das torres equivalentes de outros países também não são capazes. Outro ponto muito criticado da torre brasileira é seu alto perfil, mas precisamos considerar que o perfil alto permite que a torre não ocupe espaço no interior do blindado, garantindo assim que a capacidade de transporte do Guarani não seja comprometida. O seu perfil também garante uma elevação e depressão do armamento principal superior ao encontrado em outras torres. Claro que seu design aumenta o perfil geral do veículo, mas todas as soluções de design têm seus prós e contras. Acredito que ficou claro que a UT-30 não é fraca. Na verdade, está bem longe disso, sendo uma torre muito avançada. Seu poder de fogo é tão robusto para sua categoria, que permite ao Guarani engajar VBTPs e V6 com relativa facilidade. Bom, por hoje é basicamente isso. Se gostou, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Fique à vontade para deixar sugestões para os próximos vídeos e até mais. Fique à vontade para deixar sugestões para os próximos vídeos.